Passamos a apresentar Diocese em Evangelização A Pessoa da Saúde foi instituída pela CNBB em 9 de maio de 1986 Ela tem esse objetivo de estar levando a presença de Jesus Cristo até os enfermos Levando uma palavra de conforto e de esperança Para aquelas pessoas que não podem mais estar aqui na comunidade Participando É porque a igreja tem uma influência muito grande nas regras hospitalares Na área de saúde Então, como eu falei, em 1922 vieram esses três religiosos camelianos Eles assumiram a capelania na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo E eles foram trabalhando nesse sentido Chamando mais jovens E hoje eles coordenam a Pastoral da Saúde também E tem o São Camilo de Leles como padroeiro Ótimo E na nossa diocese, como é feito esse trabalho? Nas paróquias, nas cidades, as reuniões são feitas semanalmente Tem acompanhamento de profissionais de saúde também, como é feito? Ela atua nas paróquias, tem um coordenador paroquiano, tem o coordenador diocesano E elas fazem as visitas, tanto domiciliares quanto nos hospitais, nos asilos, onde for necessário É uma coisa que o Papa está pedindo muito, que o cristão vai de encontro com essa necessidade da população Atuando na área política e especificamente na área da saúde E hoje a Pastoral da Saúde acompanha a senhora aqui também, há alguns dias? Acompanho, elas vêm visitar E como é que a senhora se sente agora nessa condição também de receber uma visita especial? Ah, eu fico contente, né? Diocese em Evangelização Música 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 Legenda Adriana Zanotto